Não, é com o monge, porque não há ninguém matem-no do telemóvel, caralho. O filho da puta no preto está aqui indo... Não vás perceber? Deixa-lhe estar aí que eu fico aqui à espera! O que é que é preciso de barro? Tudo mesmo! Queres marcar-lhes no paralho? Claro... Estamos muito bem, não faz parte do barro? Não sei o que podes parar...